E aí moçada, tudo bem? Vamos a mais uma questão e dessa vez, atendendo a milhares de cartinhas, vamos continuar com esse esquema rapidinhas. Essa questão da Fundação Carlos Chagas eu sei assim, especial, tem até uma sonoridade muito própria. Tá, eu achei um absurdo, mas pela sonoridade, pelo tema, eu vou colocar aqui pra vocês. Olha só, então vamos ver a questão, eu vou ler aqui pra vocês, mas acompanha aqui ó. O titular de uma conta no... e aí aparece a lacuna 1. Conhecido como? Aparece aí a lacuna 2. É a pessoa que costuma, a lacuna 3. E ler, tem aí a lacuna 4. As lacunas 1, 2, 3 e 4 da frase são preenchidas correta e respectivamente por... E aí vem as alternativas, se liga aqui ó. Alternativa A, Twitter, Twitter, Twittar e Tweets. Alternativa B, Twitter, Twitter, Twittar e Tweets. Alternativa C, Twitter, Twitch, Twittar e Twitters. Alternativa D, Twitter, Twitch, Twittar e Twitters. Alternativa E, Twitch, Twitter, Twittar e Twitters. Meu amigo! É assim, isso mais parece uma questão de língua portuguesa. Nesse caso seria língua inglesa. Então você tem que saber escrever a palavra. Isso aqui tem a ver com informática isso aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Se você tá seguindo as minhas recomendações já há algum tempo, você já se aventurou a ter a sua conta no Twitter, a ter a sua conta no Facebook. E já tá se ligando nesse tipo de coisa, né? De você enviar tweets pras pessoas. De você ser um Twitter. Tá? Então a alternativa certa, né? Não vou nem falar demais sobre essas alternativas todas. A alternativa A seria a alternativa correta. Então vamos ver como é que ficou isso? E já preenchendo pra você. Então olha só. Olha aqui ó. O titular de uma conta no Twitter, conhecido como Twitter, é a pessoa que costuma twittar e ler tweets. Meu querido. Espero que você tenha gostado disso. E entenda que você tem que usar o computador pra poder matar esse tipo de questão. Que pra alguns é babinha. É babinha. Tá deram de mão beijada. Tá bom? O meu nome é Adalberto Pinto e a gente se vê num outro vídeo. Um abraço.